Fala galera aqui é o Bucky e sendei mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou fazer uma teoria o que aconteceria se Kyojuru Hingoko não morresse aí na luta contra a casa. É isso mesmo, para vocês entenderem melhor, fica até o final do vídeo, deixa aí galera seu likezão e se inscreva no canal do Bucky nessa tropa nerd de você que ainda não é inscrito. É sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever, porque aqui a gente sempre traz novidades do mundo dos animes. Beleza? Falado tudo isso, bora começar. Galera, essa teoria começa antes do golpe final que Kyojuru Hingoko atinge a casa, que seria aí a nona forma, chamada Hingoko ou então purgatório. Como assim Bucky? No caso, essa nona forma Kyojuru Hingoko não usaria em a casa nessa minha teoria. A minha teoria seria, no caso Inosuke e Tanjiro, antes dele estar soltando a nona forma aí, o Kyojuru, no caso aí eles cercariam a casa os três juntos. Mesmo Kyojuru Hingoko não querendo aí que os seus aprendizes interferissem na luta. Por quê? Porque o sol seria mais adiantado, o sol já estaria aparecendo. E com isso Tanjiro teria uma ideia assim para cercar a casa, para a casa não fugir e assim o sol matar ele. Então o que aconteceria? Kyojuru Hingoko não lançaria a sua nona forma e no caso Tanjiro e Inosuke e Kyojuru Hingoko deixaria aí a casa cercado para não fugir. E a casa aí desesperado vendo o sol chegando a nascer, aí ficaria com medo e não conseguiria atacar nenhum dos três, somente pensar em fugir. Poucos segundos aí para o sol nascer, a casa aí daria um salto gigantesco para a floresta. E com isso Tanjiro tentaria aí ir atrás dele, mas Kyojuru Hingoko disse para eles ficarem lá. Porque no caso, se eles forem atrás da casa, possivelmente todos estariam mortos. Porque a missão aí de Kyojuru Hingoko era deixar aí todos vivos, nem que ele morresse com isso. Mas nessa minha teoria, Kyojuru Hingoko, ele sobreviveu junto com Tanjiro e seus amigos e a casa assim, novamente conseguindo fugir pela floresta. E com isso, Kyojuru Hingoko voltando aí para o local onde os caçadores de demônios ficam aí localizado. Ele estaria falando com o Bayashiki, aí o líder dos caçadores de demônios e passando todo o relatório. O Bayashiki determinaria que Tanjiro, Inosuke e Zenitsu e também aí a Nezuko seriam aprendizes de pilares. É isso mesmo. Então no caso, Kyojuru Hingoko seria a mestre de Tanjiro Kamado. Sanemi seria a mestre aí de Inosuke. O Zuiteng seria a mestre de Zenitsu. E Shinobu seria a mestre aí de Nezuko. Assim seria Nezuko, aprendiz de Shinobu e também a canal. E com isso, os quatro se tornariam aí aprendizes de pilares. Isso seria muito interessante. Porque na história original, o que aconteceria seria o oitavo arco. O arco aí do distrito do entretenimento, onde o protagonista, entre aspas, seria o Zuiteng. Então não aconteceria esse arco do distrito do entretenimento. Mas tem uma questão. Qual questão é essa? O Zuiteng iria atrás de sua esposa no distrito do entretenimento. E com isso, ele levaria o Zenitsu. Mas voltando aí a Kyojuru Hingoko e Tanjiro. Kyojuru Hingoko disse aí a Tanjiro que faria ele um pilar. Então assim, começando um treinamento intensivo sobre a respiração do sol que Tanjiro domina. E com isso, todos em treinamento intensivo aí com seus mestres, Tanjiro encontra Zenitsu. Onde o mesmo disse que iria aí com seu mestre no distrito do entretenimento. Achar sim as três esposas de Zuiteng. E Tanjiro acha uma boa ideia de fazer o seu treinamento aí desenvolver. Então ele comenta aí com Kyojuru Hingoko se eles poderiam aí seguir o Zuiteng. Aí no caso, seria os quatro para estar indo ao distrito do entretenimento. Enquanto Inosuke e Saremi indo para uma outra missão. Aí, a Shinobu fazendo também um treinamento com a Nezuko. E também além do seu treinamento, fazendo experimentos para ver se consegue trazer a Nezuko de volta à humana. E com isso, terminando aí a minha teoria. Indo Zenitsu, Tengi, Uzui. Aí também Tanjiro e Kyojuru Hingoko para o distrito do entretenimento. Essa galera é minha primeira parte. Se vocês querem que eu desenvolva aí mais parte sobre essa teoria. E se Kyojuru Hingoko sobrevivesse aí ao filme. Seria basicamente isso o que poderia acontecer. Se vocês querem que continue. Então eu peço aí que vocês deixem mil likes e dez mil visualização. Que eu traga uma segunda parte. O que aconteceria se Kyojuru Hingoko sobrevivesse à luta aí contra a casa. Geralmente aí, na minha teoria, na minha hipótese, aconteceria isso que eu estou falando a vocês. Os quatro aí iriam ao distrito do entretenimento. Beleza? Então galera, eu vou ficando por aqui. Eu só vou mandar um salve aí para o pessoal que comentou no meu vídeo anterior. Um salve aí para o Red, para o Nomar Garcia, para o Heitor Abreu, para o AndersonSan.v2, para o Guilherme Gameplays, para o Luiz Gabriel Lima Azevedo, para o Roveran Arlequim, para o Icarus San, para o Névoa, para o João F.Lira, para o Elias Demetrio, para o Fire, para a Senhorita Cocho Shinobu, para o Cafezinho, para o Vitelo, para o Andinho. Para o Andinho Gamers, para o Davidzinho FF, para o Murilo ZN, para o Pedouro, para o Rafael Gameplay, para o Deathnot Edits, para o Luke K.Y.Games, para o Daniel Plek Uchiha e o último aí, o meu amigo Arthur X-Force. Um salve para todos vocês. E galera, no próximo vídeo, aí eu vou estar divulgando um canal, aqui uma pessoa que comentar nesse vídeo. Então você que quer ser divulgado, comenta aqui nesse vídeo que eu vou estar procurando aí você, olhando todos os comentários e estar te divulgando. Então é um vídeo aí que no próximo estarei divulgando você. Se você quer ser divulgado, deixe o seu like, compartilha esse vídeo e também comenta aí galera. Beleza? Falado tudo isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.